Olá para vocês, mais uma vez estamos aqui no programa Arena Criminal para tratar dos assuntos jurídicos de direito penal. E hoje estamos aqui com o doutor Ricardo Obeide, que é um especialista em direito criminal e ciências criminais. E hoje também quero iniciar o programa em homenagem ao advogado Orsélio Silveira Júlio, que foi agredido, houve alguns excessos por parte da Polícia Militar do Estado de Goiás. E nós estamos aqui para fazer uma análise jurídica em termos técnicos das ações, tanto do policiamento ostensivo, que é muito importante para o Estado e a Polícia Militar, ela é um exemplo em território nacional, que é uma classe trabalhadora, em que tem ali pessoas idôneas, honestas, mas também propícios de errar como todo ser humano. E do outro lado, a OAB, a Ordem dos Advogados Brasil, atuante também no cenário tanto nacional, brasileiro, e aqui no Estado, que tem o quadro de advogados. E esse simples fato, e lamentável fato, que veio dividir opiniões e às vezes dá margem para interpretações erróneas acerca do sistema jurídico penal, é que nós estamos aqui nessa tarde para poder tratar desse assunto. Doutor, uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez. Olá, doutor, obrigado. Quero agradecer aqui novamente essa oportunidade de estar aqui com vocês para esclarecermos um pouco o fato ocorrido na última quarta-feira, fazer uma análise técnica jurídica do ocorrido, em quais crimes os policiais militares incorreram naquela tarde, sem querer ofender instituições. Nós faremos uma análise do fato, direito penal do fato. Independente de quem seja o autor do fato, de quem tenha cometido o delito, é importante ser feita essa análise. Nós não debateremos instituições, mas sim focaremos no fato ocorrido naquela tarde, doutor. Obrigado. E na seara criminal, diferente das outras searas jurídicas, nós sabemos que há um embate. Muitas vezes existem ações que a polícia, no seu dia a dia, no cotidiano, através das diligências ostensivas que ela atua aqui no Estado, ela vem para combater o crime e dar segurança ao cidadão. E eu quero trazer uma citação de Aristóteles e até o livro Ética Anicômacos. Ele diz que o meio termo é difícil de atingir e é descoberto pela percepção e não pela razão. A percepção dos fatos do que ocorre do excesso e do meio pelo qual se desdobram os acontecimentos e que geram polêmicas e dividem às vezes opiniões é que precisam ser tratados com cautela, com responsabilidade. E nós sabemos que muitas vezes, diante dos excessos, qualquer pessoa pode cometer determinados delitos através dos excessos, o que não quer dizer que a instituição, ela seja uma instituição que tenha que ser manchada ou mesmo vista um ponto negativo. Doutor, através do que o senhor disse acerca do fato, ali, naquele momento, naquela operação e as imagens por si só em determinado, porque assim, nós temos as câmeras, o que temos para poder fazer uma análise, muitas vezes, elas começam a nos mostrar o que aconteceu, não do início, mas a partir do momento que a coisa já está acontecendo. Então, assim, nós não sabemos o que foi o estopim para gerar o que gerou ali. O que o doutor analisa e o que o senhor tem a dizer para os nossos internautas acerca, assim, o que pode ser apurado diante da situação, porque o Ministério Público está averiguando, a OAB está acompanhando, a Corregedoria do Estado de Goiás já abriu o inquérito para investigar e apurar os fatos. Então, quais são, assim, os desdobramentos desse fato, doutor? Bom, doutor, nós esperamos, né, todos esperam que seja averiguada a situação, seja aberto o inquérito para que apure todos os fatos cometidos pelos policiais militares do Giro na tarde de quarta-feira. Foram fatos lamentáveis, não quero ofender a instituição, mas foram fatos realmente lamentáveis. Pela filmagem que nós temos, que nós conseguimos averiguar, né, e naquela tarde eu também estive na central de flagrantes, que nós podíamos apurar algumas situações, né, ouvir algumas pessoas lá naquela tarde, inclusive o pai do doutor Orcélio Júnior, verifica-se que não havia um fato que gerasse aquela atitude dos policiais militares. Então, houve, sim, não digo nem excesso, houve ali um fato criminoso, um fato criminoso, não houve excesso dos policiais. Excesso é quando há um cometimento de um crime, por exemplo, de um sujeito ativo qualquer, né, e o policial se excede no estrito cumprimento do dever legal dele. Ali não houve estrito cumprimento do dever legal, ali não houve legítima defesa por parte dos policiais, mas sim um ato criminoso. Infelizmente, isso ocorreu. De forma superficial, ali nós conseguimos verificar o cometimento de dois crimes. O abuso de autoridade, né, que é previsto no artigo 13 da lei de abuso de autoridade, a lei número 13.869 de 2019, né, que diz, porque, na verdade, ali nós tínhamos ele, o doutor, o advogado doutor Orcelio, ele estava ali como um detento, ele estava algemado, né, porque existe uma diferença entre a palavra preso e detento. O preso é aquele que, formalmente, né, ele ocorre a prisão dele, ou por um mandado de prisão pelo judiciário, seja um mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária, ou um flagrante legal. Aí ele é um preso conduzido à delegacia. No caso ali, ele estava detido, né, ele foi detido, algemado, de forma ilegal, né, uma prática ilegal feita ali. Então ele era considerado como um detento. Então, o artigo 13 diz o seguinte, Aí vem o inciso 2 e diz o seguinte, Vejamos ali que, além da situação vexatória que o doutor Orcelio foi submetido, ele teve um constrangimento à sua moral e constrangimento à sua integridade física. Então, esse crime, ele se encaixa perfeitamente, né, o fato lá, o fato típico, ele se amolda perfeitamente à letra da norma tipificada no inciso 2 do artigo 13 da lei de abuso de autoridade, doutor. Além disso, nós temos também o crime de tortura. Eu, na minha opinião, visualizo isso, não visualizo apenas uma mera lesão corporal praticada, mas sim também um crime de tortura. Por quê? O doutor Orcelio, ele já estava, ele estava dominado pelos policiais. Independente do fato que tenha ocorrido, fechando um quadrado acerca das imagens e dos vídeos que nós temos, ele estava totalmente dominado, não oferecia nenhum tipo de resistência. E, simplesmente, os policiais, eles causaram um intenso sofrimento físico e mental ao doutor, ao advogado doutor Orcelio Júnior. O que se amolda perfeitamente é o parágrafo 1º do artigo 1º da lei de tortura, que diz o seguinte, submeter pessoa presa ou sujeita, pessoa presa, veja bem, ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não havia uma medida legal de juiz, do judiciário, não havia nenhuma medida, óbvio que não havia, e não havia previsão legal para aquela prisão. Não havia nenhum crime cometido pelo doutor Orcelio. Então, eu vejo que, em concurso de crimes, deve-se tipificar na lei de abuso de autoridade e na lei de tortura. Inclusive, doutor, quero deixar bem claro que não só o policial agressor, que ele estava agredindo, que vai responder por esse crime. Ele responde, sim, pelo crime de tortura própria, só que os demais policiais e os demais envolvidos em toda a ação respondem pelo crime de tortura imprópria, previsto no parágrafo 2º do próprio artigo 1º, que diz o seguinte, aquele que se omite em face dessas condutas, uma delas que eu acabei de citar, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos e atida tortura imprópria. Bom, a priori seriam esses os crimes. Depois pode ser averiguado se há algum crime de prevaricação, também em cima disso, que, a meu ver, pode ser absorvido pelo crime de tortura. Mas há um concurso de crimes previsto nessa lei de tortura e na lei de abuso de autoridade, tendo em vista que uma não absorve a outra, porque são fatos típicos de naturezas diferentes, são naturezas criminosas diversas. Então, um não observa o outro e eu vejo que há, sim, um concurso de crimes, desses dois crimes citados aí, praticados, infelizmente, praticados pelo Estado. Isso é o maior agravante de todos. O Estado, que tem o dever de zelar pelo Estado Democrático de Direito, zelar pela integridade física das pessoas, infelizmente, pelos seus agentes, naquela tarde, os militares, praticaram um crime. Infelizmente, a vítima daquele dia não foi somente o advogado doutor Orcelio, não foi somente a advocacia, foi a sociedade como um todo. A sociedade como um todo sofreu e sofre com tais abusos. A polícia militar, o Estado, a polícia civil, seja qual for, seja qual instituição for, a própria UAB, ela tem o dever de zelar pela dignidade da pessoa humana. Ela tem esse dever de zelar, e não através dos seus agentes cometerem crimes, como ocorreu naquela tarde, doutor, infelizmente. Doutor, diante das imagens, que são, assim, lamentáveis, porque tudo que nós não precisamos hoje é o que mais está acontecendo. Eu não digo só nessa questão ali do que houve, mas é a questão do ódio, da agressão, dos excessos, e tudo que desdobra disso. Mas nas cenas ali, existe um determinado momento em que ele estava desacordado. Até uma repórter, se eu não me engano, do SBT, ela aprendeu muito bem uma questão, fez uma síntese daquele momento ali. E parece que ele estava desacordado, algemado, desacordado, e até fizeram um parâmetro também, ou compararam aquele episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde uma policial feminina coloca o joelho na mão de um negro, como se estivesse enforcando. Quando o senhor diz tortura, essa questão ali, ela está embasada na hora que ele estava desacordado, e houve esse momento ali, ou o senhor fala isso como um todo? Como desde o procedimento do que aconteceu, a truculência que houve ali, e também depois, que parece que nos próprios dizeres do pai, do doutor Orcélio, ele fala que ainda houve outras torturas lá na própria central de flagrantes. Tanto que já pediram a apuração das câmeras, de ser internas. Como o doutor coloca essas questões? Como que pode ser indiciado esse agente pelo Ministério Público? Ou quais os desdobramentos à luz da lei, no Código Penal, que pode estar ali arrolado nessa questão, no fato? Bom, ali foi uma série, uma série de fatos que ocorreram. Uma série de... um desencadeamento de agressões. começou pelos vídeos que nós pudemos apreciar, pudemos ver, com várias agressões. Começaram com vários socos que o policial desfere no doutor Orcélio. Foram vários, uma sequência. Parecia até um lutador de MMA, não um policial que deva garantir a integridade física das pessoas. posteriormente a isso, tem sim a imagem de que consta ele desacordado, algemado de costas no chão. Então, essa redução dessa capacidade física dele, aquelas agressões, aquele momento de intensidade de agressões, porque a tortura, ela tem que ter uma intensidade. E ali houve, sim, uma intensidade. E a pessoa estava ali à mercê de tudo aquilo, ela não tinha defesa. O doutor Orcélio estava sem defesa nenhuma ali. Não praticava nenhum tipo de reação. E houve essa informação de que ele foi levado para a delegacia e lá também ocorreram agressões. Isso tipifica propriamente o crime de tortura, conforme foi citado por mim aqui. Agora, a questão já envolve uma situação maior ainda. Por quê? tem que ser averiguada a conduta dos policiais civis lá. A conduta do próprio delegado, que eu não vou citar nome, também não cabe aqui, né? Ele é o representante do Estado lá. Então, tem que ser averiguada também a conduta do delegado. De que forma ele agiu ali. Ele teve ciência que o doutor Orcélio estava sendo torturado na delegacia? Ele teve, ele também correrá no crime de tortura imprópria. e não no crime de prevaricação, e sim no crime de tortura imprópria. Isso também deve ser averiguado. Então, toda essa situação aí envolve, tem que ser averiguada a situação dos agentes, dos policiais militares que estavam naquele momento, naquela tarde, no momento da abordagem e tem que ser averiguado também o procedimento que foi adotado na central de flagrante de Goiânia. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em conjunto com as demais instituições, que inclui a UAB, a própria Corregedoria da Polícia Militar, Corregedoria da Polícia Civil. Então, eles têm que averiguar isso, porque isso não pode ser passado em branco, não pode ficar impune, assim como os demais crimes também não, não somente este. Este causou um maior clamor social por ter sido gravado, por ter sido durante o dia. quantos crimes não são cometidos por agentes do Estado à noite, durante o repouso noturno? Será que são cometidos dessa forma? Porque se durante o dia ocorreu isso, com várias, várias pessoas da sociedade ali, verificando aquela situação, filmando, e mesmo assim cometiam aquele crime em cima de um advogado, imagina um cidadão comum durante a noite. Então, temos que averiguar, isso tem que ser averiguado pelas instituições, pelo Ministério Público, pelo AB, pelas corrigedorias, não pode ser passado impune, isso não é só pela advocacia, não é pela sociedade em geral. As cenas, elas estão repercutindo no país e também no exterior estão sendo repercutidas em alguns locais, mas as cenas comoveram o clamor nacional, porque está sendo compartilhado não só em grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp, replicado em várias redes nacionais, porque realmente é um excesso que choca, tanto que nós estamos aí com vários representantes de várias organizações, de várias instituições e programas jurídicos também, como o doutor que tem o papo de criminalista que ontem mesmo na praça cívica teve uma concentração dos advogados pedindo justiça e enfim, houve um momento que alguns advogados estiveram no dia do fato, eles estiveram lá na corrigedoria e eles dizem que o coronel que é um parece que uma mulher que estava respondendo pela corrigedoria lá no dia não quis dar voz de prisão em flagrante para os agentes e enfim, caberia voz de prisão em flagrante aos agentes que excederam e a agente lá, a coronel se ela teve ciência disso, ela implica em algum tipo de crime também doutor de abuso de autoridade ou ela deveria ter tomado alguma decisão e não tomou? Bom, doutor, a partir do momento que ela tem ciência do fato do ocorrido e tem que ver o estado de flagrância se ali eles estavam no estado de flagrante ainda se estiverem ela deveria sim ter dado voz de prisão em flagrante aos sujeitos ativos do crime e isso deveria ter sido feito se não foi feito nós temos dois crimes no código penal pode aí tem que analisar o caso de uma forma mais pormenorizada e pode se encaixar que é a questão da prevaricação da condescendência criminosa vejo eu uma pendência maior a ser um crime de prevaricação se houvesse ainda o estado de flagrância e houvesse a necessidade de se dar a voz de prisão porque é um dever do agente público fazer isso dar a voz de prisão aquele que comete um crime aquele que acaba de cometer um crime aquele que está cometendo um crime ou aquele que possui objetos ou algo que liga ao crime que existe o flagrante próprio e o flagrante impróprio que é previsto no nosso código penal então se houvesse alguma daquela tipificasse em algum desses flagrantes aí sim a coronel no dia teria que ter dado sim a voz de prisão em flagrante aos sujeitos ativos do crime independente que seja policial militar policial civil advogado seja o dever de dar essa voz de prisão em flagrante doutor nós vamos partir para os momentos finais eu especialmente quero agradecer a fala do governador do estado de Goiás o Ronaldo Caiado que se pronunciou e disse que diante das cenas realmente houve excesso e que ele iria cobrar das autoridades uma resposta porque a sociedade goiânia ela nesse momento ela algum uma grande porcentagem está chocada com as imagens nós queremos agradecer a fala do governador ao presidente da ordem dos advogados excepcional aqui em Goiás o Lúcio Flávio também que esteve lá na central de flagrante para prestar um apoio ao advogado ao Orsélio o presidente da OAB nacional que virá pessoalmente para fazer um desagravo público por conta desse infeliz fato que aconteceu quero agradecer também ao doutor Paulo Roberto Borges com a associação a Bracrim que esteve presente também prestou ali condolências ao colega juntamente com o advogado doutor Alexandre Pimentel que tem zelado pelas prerrogativas aqui do estado e aos advogados que também estão prestando apoio e unidos nessa questão de uma forma peculiar também quero deixar bem claro aqui que a intenção do nosso programa é esclarecer fatos na seara jurídica para dar uma uma síntese ou ao menos assim fazer um comentário para que a população entenda o que é a prática criminal direito penal dizer que nós respeitamos a instituição da polícia no estado de Goiás a PM e que existem PMs brilhantes que a polícia ela tem atuado de uma forma excepcional mas que os excessos eles devem sim eles devem serem apurados né que todo mundo está todo mundo está acometido cometer erros nós somos seres humanos nós erramos e esses erros eles devem ser reparados sim né e nós estamos partindo para um foi um episódio lamentável eu quero aqui homenagear o doutor Célio Silveira Júnior é um advogado até onde eu sei humilde um advogado tributarista que atua também no código de trânsito e que são existe a instituição OAB a instituição PM e como eu havia falado através do livro de Aristóteles o meio termo é onde deve prezar e caminhar a justiça sem fazer aqui politicagem ou sem como diz no jargão popular puxar sardinha para qualquer dos lados para que as condutas elas sejam equilibradas de ambas as partes e enfim nós prestamos nossa homenagem ao advogado e a toda a sociedade goiana e deixo o doutor para prestar os últimos os últimos esclarecimentos nesse episódio de hoje do Arena Criminal bom eu quero dizer a seguinte questão aqueles policiais que praticaram aquela conduta criminosa eles não envergonharam somente ao AB não causaram esse extremo vexame não somente aos advogados eles envergonharam a própria instituição a que eles representam que é a polícia militar do estado de Goiás eu quero deixar isso bem claro aquelas cenas envergonham envergonham muito envergonham o estado de Goiás perante o Brasil todo envergonham o Brasil perante as demais nações perante os demais países nós vivemos em um estado democrático de direito o autoritarismo ficou lá atrás hoje vivemos uma nova uma nova etapa uma nova época e isso tem que ser observado a nossa constituição federal foi rasgada naquele dia o estatuto da polícia militar foi rasgado naquele dia então esses policiais eles envergonharam a própria instituição ao qual eles representam e que eles disseram honrar para prestar um serviço público de qualidade para levar segurança à população então eu digo isso doutor eu digo que lamentavelmente esse fato ocorreu não deveria ter ocorrido lamentavelmente hoje nós abrimos até uma exceção no nosso programa aqui que tinha uma sequência abrimos esse espaço para comentar esse fato nós não queríamos estar aqui comentando isso mas infelizmente nós temos que comentar sim não podemos fechar os olhos nós não queríamos comentar no dizer que não deveria ter ocorrido esse fato mas estamos aqui comentando e eles devem ser punidos os policiais que cometeram aquele crime devem ser punidos assim como todos que cometem que transgridem a lei penal do nosso país devem ser punidos dentro de uma legalidade dentro de um contraditório dentro de uma ampla defesa que vai ser fornecido esses policiais com certeza mas deve haver apuração e se considerados culpados devem ser punidos assim como qualquer outro cidadão desse nosso país e quero agradecer a todos quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa Arena Criminal e espero até a próxima oportunidade quero agradecer mais uma vez a todo o nosso público e dizer que o Arena Criminal estará sim convidando representantes da PM para poder também falar sobre o ocorrido porque deve ser prezado constitucionalmente o contraditório e a ampla defesa deve ser ouvido a versão da polícia militar a versão da giro e estaremos também oportunizando e trazendo o doutor Alexandre Pimentel se possível o doutor Orcélio para comentar acerca desse lamentável episódio desse fato e o Arena Criminal fica por aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima